Chora sinhá, chora sinhá, sinhá, porque tá chorando é pro Marinho ou Marili Chora sinhá, chora sinhá, Juliana e Juracinho, Luciana e Luciana O nosso pouco é tabelado para cantar diferente Chora sinhá, chora sinhá, quem não sabe que é sininho, não sabe o que é cantão Diga, chora sinhá, chora sinhá, de um braço que é meio química, embora já sabia Chora sinhá, chora sinhá, essa é nossa cantoria, o dom é Jesus que dá Chora sinhá, chora sinhá, eu só canto é com alívio, eu me afasto da tristeza Chora sinhá, chora sinhá, e o filho é na natureza, faz coisa pra nós cantar Diga, chora sinhá, chora sinhá, eu botei em cima da mesa e a comida pra comer Chora sinhá, chora sinhá, eu tenho água pra beber e tenho um carro pra andar Chora sinhá, chora sinhá, e eu tenho o maior prazer de cantar junto a Caju Chora sinhá, chora sinhá, eu já sou bem a pitu, hoje beiro o Guaraná Diga, chora sinhá, chora sinhá, cantando um pouco mais tudo, meu trabalho é diferente Chora sinhá, chora sinhá, e do passado pro presente, e aí depois eu vou mostrar Chora sinhá, chora sinhá, e a bocada aqui é queijo e a Caju com lavandeira Chora sinhá, chora sinhá, sabe quanto é a primeira, é o jeito de cantar Diga, chora sinhá, chora sinhá, e o trabalho é de peneiro quando eu mando no salão Chora sinhá, chora sinhá, e a bagara manda mamão de mandeira pro Mangará Diga, chora sinhá, chora sinhá, o meu pandeiro na mão e nós vamos cantar agora Chora sinhá, chora sinhá, a rima não se tora nem o seu vai se quebrar Chora sinhá, chora sinhá, e o tempo está na hora de cantar coisa descente Chora sinhá, chora sinhá, e eu quero, quando é valido, não precisa da língua Diga, chora sinhá, chora sinhá, e eu quero mudar o pente pra pitiar O cabelo, chora sinhá, chora sinhá, faça aí um modelo para as meninas brincar Diga, chora sinhá, chora sinhá, e a mão que fizer o inteiro vou ser vestidiado Chora sinhá, chora sinhá, pode pegar o seu gado que amanhã eu vou pastorar Chora sinhá, chora sinhá, eu já tô atualizado, você se atualiza Chora sinhá, chora sinhá, e eu dir a famisa, é hora de trabalhar Diga, chora sinhá, chora sinhá, a gente cantando aviso tudo que o povo quer Chora sinhá, chora sinhá, quando eu pego uma mulher e é porque quero beijar Chora sinhá, chora sinhá, eu só pego uma colher, é na hora do almoço Chora sinhá, chora sinhá, aí se apanando o osso, que é pra não te gastar Chora sinhá, chora sinhá, minha filha é grosso, que é grosso, que é filho Chora sinhá, chora sinhá, já mataram o virgulino e eu também ia matar Chora sinhá, chora sinhá, e quando eu era menino eu ainda tenho lembrança Chora sinhá, chora sinhá, me anda em aliança e da diva mais capaz Chora sinhá, chora sinhá, eu fico na esperança e me conta tudo na vida Chora sinhá, chora sinhá, e o meu voto de partida é difícil negar Chora sinhá, chora sinhá, e a mulher da minha vida ficou em outra cidade Chora sinhá, chora sinhá, se foi na maternidade, ela ficou pra descansar Chora sinhá, chora sinhá, e eu quentei só a metade, os velhos que eu queria Chora sinhá, chora sinhá, cantei com barra do dia, dei arroz de torah Chora sinhá, chora sinhá, e se da poesia que morreu num acidente Chora sinhá, chora sinhá, proeu um baço no tempo e a terra foi voar Chora sinhá, chora sinhá, se do canto, é necessário o que você queria Chora sinhá, chora sinhá, e se da nossa cantoria já começou a esquentar Chora sinhá, chora sinhá, e eu tenho muita alegria de que eu atravesso ao seu lado Chora sinhá, chora sinhá, que a coisa é do passado, não está me sentindo E vamos cantar quatro linhas, o negócio é diferente Vamos cantar consciente que é pra ouvir que terá Todoria da gente, o trabalho é preparado Você tem o seu mandado e o meu mandado vai lá Eu quero cantar a seu lado e o caju vamos embora Vamos cantar campo e flora, cantar mares e em mar Eu tô quase meia hora e agora fica de novo pra rir Eu mando nem quem não vai me entregar Olha eu quero pulher o fruto da poesia matuta Se cantar é minha luta, eu não tenho o que falar Mas a urra nas ruas que tá tudo diferente O macaco é valente, tem o corpo de natal Mas depois que bota encheve, todo rio fica cheio E depois que eu pula no meio, eu saio do lado de lá Todo burujão é feio, toda menina é bonita Todo mas eu tenho a trilha, bota e nota e não sai Mas todo o ouvinte é quer vida, na cantoria da gente Todo cabelo quer pente, toda moça quer casar Todo caboclo é lindo, fica sem realidade Eu não entendo em transidade, que a medida ele não dá Todo prefeito na cidade, faz algo para o seu povo Toda galinha tem ovo e o ovo é para chocar Você vê que eu fico novo, fica perto da galinha Aquela lua é de manhãzinha, que os bichinhos falam passar Mas toda chuva, gente minha, chega pra molhar o chão Mas todo cabaladão comigo não vai andar Todo ponteiro que ama e o que ama e a ponteira Fica forte, derradeira, vai lá dois de ajeitar E toda mulher que é caseira, considera seu marido Mas todo caba enxerido, não cansa de apanhar Todo caba acladeiro tem a sua condição E a pista do sertão não vem mais pro meu lugar Todo povo do sertão dá valor a sua inchada Mas toda manga é espada e é boa pra se chupar Toda mulher cansada dá respeito a seu marido Deixa encontrar o vestido, mas mesmo nunca estranhar Porque todo comprimido serve pra curar a dor E todo cabra cantador tem o dom de improvisar Todo cabra sonhador, santa as coisas da lenda Já entenda e vomida que ele manda estranhar Todo dono de fazenda tem riacho e muito gado Mas todo cabra errado não procura se acertar Todo rei tem um reinado, todo reinado a rainha Toda moça princesinha quer a idealidade Mas todo galo quer galinha, todo pinto quer a mãe Não quero que se acanhe, que eu não quero me acanhar Toda venda tem champanhe, toda pista tem nome Cada um sai um banone para a luta da maior Mas toda barriga tem fome antes da alimentação Toda casa do sertão tem um dono pra cuidar Todo jeito tem no mundo, você vê a pintura Aonde tem a pintura do mundo pro meu lugar Todo engenho tem rapadura, todo cana quer usina O posto tem gasolina pra bastecer e rodar Aí o vento e a piscina, toda pista tem saudade De ver a realidade de na mesma luta Mas todo amor quer amizade, toda amizade é amor Todo vale cantador, canta bem, sabe cessar Todo gemido tem dor e toda dor tem gemido Toda mulher tem marido, mas não sabe lhe traçar Todo político tem partido pra mandar nessa cidade Todo amor de verdade não pode se acabar Todo pai quer a verdade, toda verdade Toda verdade quer pé pra saber como é que é e onde vai andar Mas toda meia quer o pé e todo o pé só quer a meia Porque toda mulher feia tem que procurar o lugar Toda área tem areia, algo que tem condição Que de ver do meu irmão e uma areia dá E todo pé de feijão alimenta qualquer um Todo pé de gira e muma água é pra voar Toda água dentro do mundo, que deram uma diretora Quando bebe na altura, que dá pra se libertar Todo vato quer cultura pra defender sua arte Todo gaba que tem parte e a gente tem que apoiar Aquele que tem limpa, que todo ele tem doente Na continuação, a minha fruta não pode nem trabalhar Mas porque toda competência é do repetir, só quer canta Que todo sabor da fonda quem pode alimentar Mas tudo plantador tem planta e a planta tem cantador E todo frio vem o calor e que é pra coisas melhorar Mas todo jardim tem a flor e toda flor tem o jardim E todo cabra bate em mim, se eu abrir pra ele entrar E todo frio vem com pique, quando a madeira seca E a gente sabe quem pega, só não pode é avisar A criança é quem tá boneca, para brincar no terreno Todo plantador pequeno, procura se açoitar Todo que toma menino, que tá fácil de morrer E o que não quer beber, é diferente de lá Valeu Brasil! Eita!